São muitos questionamentos. Primeiro, a gente vê uma infinidade de coisas sendo afirmadas em rede social, o que é um perigo, né? Muita gente ali acreditando ser historiador, acreditando ser professor e muita gente tendo a intimidade nenhuma. Então, a nossa missão aqui, enquanto jornalista, enquanto imprensa, é trazer para vocês pessoas gabaritadas para conversar sobre esse assunto. A gente vai conversar, então, agora com o professor de Segurança Internacional e de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, Fernando Brancoli. Professor, obrigada pela gentileza de estar com a gente nesse momento tão sensível. Eu aproveito aqui para deixar sempre ressaltado, tá? Essa imagem à minha direita, à sua esquerda na tela, né? Para você que está ao vivo com a gente na CNN, é ao vivo do território de Gaza e também as imagens que continuam rodando aqui embaixo. Professor, a gente estava falando agora sobre essa determinação, né? Para que a população civil deixasse, você tem o pedido para que deixem imediatamente o território próximo ao Líbano e, principalmente, aquilo que diz respeito à faixa de Gaza. Eu quero te ouvir, de maneira geral, sobre o seu olhar em cima desse conflito, de que eles estão afirmando que não vai haver um cessar-fogo daqui para frente. Como é que o senhor analisa esse cenário? Bom dia, Elisa. Bom dia a quem nos assiste. Realmente, a situação, nesse momento, é a pior possível. A gente não tem a menor possibilidade de mediação, não tem quem consiga fazer com que as frentes se sentem numa mesa, né? Para chegar ao meio termo e, de maneira prática, também, quem sofre, como a gente vem acompanhando, é a população civil. Seja a população civil de Israel, que sofreu aqueles ataques terroristas que a gente acompanhou há 10 dias atrás e agora a população em Gaza. De maneira prática, também, há um receio por parte da população palestina, e isso vem se confirmando com algumas falas do governo de Israel, de que caso eles saiam de Gaza, esse retorno não será possível, né? De que, em alguma medida, seria uma saída de vez de Gaza e que poderiam se transformar em refugiados no Egito ou algo parecido. Então, também há um receio bastante complicado por parte da população que está no meio desse fogo cruzado, que é o que tudo indica. Vai piorar nos próximos dias, né? Teremos uma ação terrestre de Israel, o que vai colocar em um novo nível dentro do conflito armado. Essa população se sente, muitas vezes, presa entre duas frentes, né? Que não tem para onde escapar. Então, a gente vem acompanhando a ajuda humanitária bloqueada, também, para a entrada em Gaza. A eletricidade, hoje em dia, são três horas, mais ou menos, de eletricidade por dia. E o argumento de Israel é, olha, a minha segurança vai depender de um ataque fulminante contra o Hamas, de um ataque que, de alguma maneira, acabe com as forças do Hamas para cometer um ato terrorista como aquele cometido há dez dias atrás. Então, é um momento, talvez, um dos mais críticos dentro da região nos últimos 30 anos. A gente está falando já de um número de civis mortos bastante considerável. Ao que tudo indica, vai aumentar nos próximos dias. Não há possibilidade de mediação, cessar fogo. Caso aconteça, vai ser muito específico. Então, não vai ser para grande parte da área. Imaginando que teremos aí, em breve, uma ação terrestre, né? Uma invasão militar terrestre de Israel dentro da faixa de Gaza, as chances são que as coisas piorem ainda mais. Então, não há, efetivamente, boas notícias para serem dadas nesse momento em relação à Palestina e à Israel. E com chances bastante grandes da coisa escalonar e piorar bastante nas próximas 48 horas, mais ou menos. Mais um registro de bombardeio que acabou de ocorrer ali no território de Gaza. Professor, o senhor que, imagino, é um apaixonado por história, por assuntos de geopolítica, nós que somos. É inacreditável, assim, a gente é apaixonado por história, mas é pavoroso você acompanhar a história ao vivo, porque a gente está vendo a dor das pessoas, né? Então, essa complexidade de conseguir interpretar, por isso que é tão importante poder ouvir o senhor aqui. E eu até estou lhe chamando de senhor por respeito, né? Porque és um professor e todo o nosso agradecimento por isso. Quando a gente fala que alguns países apoiam a causa palestina, como é que a gente diferencia isso? Uma coisa é apoiar a causa palestina e outra coisa é colocar-se a favor de um ataque terrorista, né? A gente precisa de inteligência nesse momento para separar isso, né, professor? Sim, Elisa, acho que de maneira proposital para grupos mais, né, absolutistas, né, aqueles que dizem que tudo se coloca de forma binária, é que sim ou daquele outro jeito, faz muito sentido argumentar que todos os palestinos são pró-ramais e são muito parecidos com esse tipo de ação e também, do outro lado, argumentar que as ações de Netanyahu representam toda a população israelense. E quando a gente observa a região e a história da região, a gente consegue reparar de maneira muito explícita que se tratam de grupos muito diferentes entre si, não dá para falar de palestino, né, a gente está falando de diversos grupos palestinos com interpretações de vida, religiões e táticas para adquirir um Estado muito distintas entre si e a mesma coisa lá do Israel, né, com grupos muito diferenciados. Do ponto de vista da construção de um Estado palestino ao lado, de forma pacífica com Israel, me parece que é algo dito e reforçado por grupos de ambos os lados. Tanto grupos dentro de Israel argumentam que sim, é necessária a criação de um Estado palestino em paz, pacífico, com fronteiras bem definidas para lidar de maneira pacífica com Israel. Parte da Palestina também, a gente vê historicamente grupos argumentando que querem a construção de um Estado e não desejam um fim de Israel ou algo parecido. O que a gente tem visto nesse momento é o embate entre extremos. Por um lado, o Hamas, que nem tem unanimidade dentro da faixa Gaza, que sacam todos os palestinos, né, argumentando que a única forma de criação de um Estado da Palestina seria a destruição completa de Israel, o que seria, obviamente, uma visão grotesca e trágica do que é aquela realidade. E dentro de Israel também tem diversos grupos que argumentam que a necessidade da criação de um grupo e de um Estado palestino. O ponto principal é a causa palestina, ou seja, a ideia de que a Palestina precisa de um Estado soberano, atravessa diversos grupos no globo, né, diversas atividades na Europa, nos Estados Unidos, reforça a necessidade da criação de um Estado palestino. Dentro dessa lógica, não significa, obviamente, o apoio às ações grotescas e terroristas do Hamas, realizadas dez dias atrás. Se é a favor da causa palestina, ou seja, que os palestinos têm o direito a um Estado, é necessariamente um ponto. Não há, obviamente, automaticamente, aceitação daquelas ações grotescas. Acho que ninguém, em sã consciência, olha as imagens de dez dias atrás e argumenta que aquilo é válido, que aquilo é um gesto importante. Mas aí o que a gente faz aqui, seja na imprensa, na academia, não é justificar, acho que ninguém justifica aquilo, mas é tentar explicar o que faz alguém chegar a um ponto tão grotesco que acha que é válido cometer aqueles atos terroristas, que ninguém, em sã consciência, aprovaria. E a ideia, a gente olhando para a história, reparar, por exemplo, que os acordos entre Palestina e Israel estão bloqueados desde 2014. Desde 2014 não há debate qualquer entre grupos palestinos diversos e Israel. Existe uma sensação por parte de alguns palestinos de que a história parou, de que para eles não há outra chance além do uso da violência. É claro que é condenável, é um absurdo, aquelas ações no mais alto grau, mas a gente tem que, como você bem coloca, conseguir separar o que é a causa palestina, dizendo que quer construir um Estado pacífico e essas ações terroristas que a gente acompanhou há dez dias. O problema, efetivamente, nesse momento, é que em guerras, em momentos extremos, os opostos, muitas vezes, ganham muita autoridade, que dão respostas muito simples para situações tão complexas. Então, acho que a gente tem um esforço, necessariamente, de reparar que se trata de uma constelação de atores muito diferentes dentro da Palestina, com visões muito diferentes de luta, e que, nesse momento, um desses grupos, o mais extremista deles possíveis, a massa, tem realizado esse tipo de ação. Mas é um exercício importante e não é dos mais fáceis, eu concordo contigo. Pois é, e a gente tem uma massa, principalmente em rede social, julgando que, numa postagem de Instagram, você responde todo um conflito. Aí a gente reflete sobre o quão emburrecidos nós vamos ficando nesse momento tão tenso da humanidade, achando que tudo pode ser resumido numa frase. Mais um registro de bombardeio aparecendo aqui na tela, enquanto nós conversamos com o professor Fernando. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta que é muito fácil de fazer, mas eu imagino que, por isso eu conto com a presença do senhor aqui, com a complexidade da resposta. O que exatamente o grupo extremista quer? O que exatamente os israelenses estão defendendo? Nesse momento, é difícil tentar cartografar tudo o que o Hamas quer, mas a gente tem algumas dicas, algumas pistas. A primeira grande discussão dizia a respeito a uma tentativa de retomada da agenda da causa palestina para o âmbito global. Eu conversava com meus alunos, com um colega nos últimos dias, a gente conversou muito sobre Ucrânia, sobre China, sobre diversos temas nos últimos anos, mas a Palestina tinha sumido do mapa. E, em grande medida, a ausência da Palestina num debate global significa uma perda de autoridade e de dinâmica por parte dos palestinos. Então, o primeiro cálculo era isso. Olha, a gente quer retomar a pauta da Palestina para um debate global. A segunda razão dizia a respeito a uma tentativa de Israel de reestabelecer relações diplomáticas com países árabes do entorno. Eu lembro quem está assistindo a gente agora que, em 1948, quando Israel é criado, quase todos os países da região, que são árabes, de maioria muçulmana, argumentam que não reconhecem o Estado de Israel. Israel vive, desde 1948, bastante assustado e bastante receoso de que tem todos os vizinhos que não acreditam na sua existência. Alguns, com o tempo, vão aceitando e vão abrindo embaixadas e estabelecendo relações diplomáticas. Mas países, eu diria, com menos autoridade política. A gente tem os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, países muito pequenos. Nos últimos meses, existiam indícios muito claros que a Arábia Saudita, o principal país sunita da região, a potência militar, a potência econômica, onde estão os campos sagrados do Islã, da Emeca, parte importante das cidades e também do Islã, estão na Arábia Saudita, estabeleceria relações diplomáticas com Israel. E são chamados acordos de Abraão e estariam sendo patrocinados pelos Estados Unidos nos últimos anos. Existiam indícios muito claros que isso acontecer. O cálculo, por parte do Hamas, seria uma tragédia, na medida em que o principal país muçulmano, que ainda envia apoio para o Hamas, apesar do Hamas depender muito do Irã, mas também tem relações com a Arábia Saudita, a aceitação, por parte da Arábia Saudita, da existência de Israel, significaria uma derrota gigantesca. O Hamas, ao realizar esse ataque, tinha certeza de que geraria imagens grotescas, mas que também provocaria uma contra-ofensiva de Israel muito gigantesca, muito forte. E congelaria os acordos, que é o que aconteceu. Não há a menor possibilidade desses acordos, que estavam para ser assinados, aconteçam nos próximos cinco anos. Não há a menor chance da Arábia Saudita e Israel estabelecerem um acordo de reconhecimento diplomático. De certa forma, a ação do Hamas funcionou dentro desse tipo de movimentação. E a terceira razão, repare quão complexo esse ponto dessa ação do Hamas, diz respeito a uma ausência de unanimidade dentro de Gaza com os palestinos. Apesar do Hamas ter vencido uma eleição em 2007, e controlar a faixa de Gaza desde então, finalzinho de 2006, início de 2007, não há unanimidade entre grupos palestinos da existência e da manutenção do Hamas como grupo que controla aquela região. Argumentando que a vida na Palestina, em Gaza, é bastante difícil, que há um bloqueio, que parte desse bloqueio seria resultado dessa ação tão bélica do Hamas desde então. Então, no momento em que o Hamas gera esse ataque e agora se apresenta como defensor da ofensiva jaelense, acaba ganhando autoridade, ganhando autonomia, recebe apoio internacional. Então, acaba funcionando esse tipo de ação. Repare que se trata de um cálculo racional, mas quem está sofrendo, no final das contas, são os civis. Pode soar muito interessante do ponto de vista estratégico, mas a gente já está falando, na casa de mais de mil mortos por parte dos palestinos, as imagens que a gente vê em tela de uma destruição completa em Gaza, não se valeu tanto a pena, mas certamente me parece que o cálculo inicial do Hamas funcionou, se não das contas. Professor, mais registros aqui. Desculpe a você que nos assiste ao vivo, a gente vai se tornando repetitivo, mas é porque é a repetição do caos, a repetição da dor, a repetição de uma cena triste que continua aparecendo aqui ao nosso lado, mais um bombardeio no meio desse conflito. Professor, os palestinos estão territorialmente em dois locais, Gaza e Cisjordânia. O senhor pode nos explicar, por favor, se existe ou não um alinhamento? Gaza está falando a mesma língua que as autoridades na Cisjordânia, por exemplo? Olha, definitivamente não. A gente tem dois grupos muito diferentes controlando essa região. Cisjordânia é mais ao norte, a Gaza mais ao sul, na parte leste de Israel. Ao norte, na Cisjordânia, a gente tem, controlando aquele espaço, o Fatah, que é a autoridade palestina, que é um grupo que já abriu mão do uso da força, que argumenta que a única forma de ter boas relações com Israel é estabelecendo práticas pacíficas em uma medida. enquanto que ao sul, em Gaza, nós temos o Hamas, que argumenta que não, que a única maneira de lidar com Israel seria através do uso da força e da obliteração completa de Israel. Os dois foram eleitos? O senhor citou que o Hamas foi eleito. Exatamente, os dois foram eleitos. Esse grupo na Cisjordânia também foi eleito? Também eleito, mas do ponto de vista prático, não conversam entre si, porque tem interpretações de mundo, de vida muito distintos dentro dessa lógica. O Fatah, que é a autoridade palestina, que está lá na Cisjordânia, vinha sendo criticado nos últimos anos, porque ao adotar uma política mais conciliatória com Israel, supostamente não conseguiu avançar com a criação de um Estado palestino. E aí, não é só culpa efetivamente da autoridade palestina, que está lá na Cisjordânia, mas a gente tem que lembrar que o governo que entra no poder em Israel nos últimos anos, com Netanyahu, é um governo que tem um cálculo de que não dá para estabelecer concessões nenhuma com os palestinos. Tem grupos, inclusive, bastante conservadores dentro do governo de Israel nesse momento. E o que a gente tem, então, é uma decisão bastante explícita de quais grupos controlam cada espaço. A gente tem o Hamas ao sul e o Fatah ao norte, com visões e estratégias de mundo muito diferentes. Uma das justificativas do Hamas de realizar o ataque é, olha, reparem o que o Fatah ganhou desde que abriu mão do uso da força. Não ganhou concessão nenhuma de Israel, os assentamentos ilegais aumentaram nos últimos anos e vem se transformando num grupo cada vez mais irrisório, sem grandes capacidades de atuação política. Mas acho que a tua pergunta é feliz porque ajuda a gente a reforçar o quão diverso e complexo é a realidade dos palestinos. Eu estou falando dos dois grandes grupos com interpretações muito distintas de realidade. Um se nega a negociar com Israel, o outro tem relações com Israel, o outro, em alguma medida, controla parte daquele território. Então, há um debate, ainda hoje, entre a população palestina sobre qual seria o melhor modelo, qual seria a melhor forma de se organizar aquele tipo de espaço. E do ponto de vista prático, que a gente tem, é uma incapacidade de negociação. E esse é um ponto que a gente vem batendo aqui, e tenho acompanhado os debates também aqui na CNN nesse sentido. Uma das infelicidades desse momento, para além, obviamente, da principal tragédia, que são a morte de civis dentro de uma realidade bastante catastrófica, é a incapacidade de atores internacionais de mediar esse processo. Na medida que a gente tem um grupo diverso de palestinos, na medida que Israel também é uma população muito polarizada, quem acompanha a política de Israel vai lembrar dos últimos meses, debates, protestos dentro do país, não há hoje ninguém que consiga fazer essa quantidade de pessoas sentarem em uma mesa para chegar ao meio tempo. Não há mediador, mas... Os Estados Unidos, o Catar e a Turquia, que historicamente faziam esse processo de mediação, não conseguem hoje se apresentar como neutros, são vistos muitas vezes como interessados, muito próximos de um lado ou de outro. Então, a gente tem uma capacidade de negociação, grupos muito diferentes entre si, e aí nesse momento de violência, de catástrofe humanitária, não se consegue nem chegar a um meio termo básico que é de ajuda humanitária e de algo parecido. Então, é uma situação muito difícil e, de novo, reforçando algo que tudo indica, vai piorar. A gente está inaugurando agora uma nova fase do conflito para além dos bombardeios que a gente estiver acompanhando aqui em tela ao vivo, teremos uma ação terrestre de ocupação militar terrestre por parte dos israelenses em Gaza, o que vai colocar o conflito em uma nova escala, é um conflito urbano e aí o número de mortes vai aumentar, infelizmente, nesse contexto. Imagens ao vivo aqui ao nosso lado, mais um bombardeio no território de Gaza às 10 horas e 16 minutos. Professor, olha, apesar do assunto ser terrível, que bom que um dia você escolheu ser professor, viu? Porque como você colaborou com o nosso entendimento agora e engrandeceu com toda certeza a nossa programação. Conversamos com o professor Fernando Brancoli, espero ter dito corretamente o sobrenome, professor de Segurança Internacional de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ. Muito obrigada, bom dia.